Olá amigos do blog Entidades Ciganas da Umbanda, aqui é Emerson de Ossan, editor do blog, hoje com vídeo mais do que especial, dia primeiro de junho, o primeiro dia de junho, e junho é mês de quem? Mês dos orixás barás, sim, os elementais barás, os orixás dos caminhos, da abertura dos caminhos, o orixá da chave, os orixás dos mistérios, o orixá bará, o mensageiro entre o divino e a terra, cruzeiros, caminhos, aberturas, de tudo o que está trancado, se reza e se pede para quem? O orixá bará, sim, e o orixá bará, ele tem várias vertentes e variações, denominações diferentes, assim como o seu sincretismo, ele é relacionado a santos diferentes. Os veremos nos próximos vídeos, nas datas comemorativas. Lembrando já desde já que o blog Entidades Ciganas da Umbanda segue a linha do batuque de nação, da nação Jejejexá, aqui no estado do Rio Grande do Sul, portanto, o sincretismo que nós iremos ver não tem nada a ver com o candomblé da Bahia ou outras linhas africanistas, antes que comecem a jogar pedra, como sempre, discutir que o orixá e o santo não estão no sincretismo correto e as denominações dos orixás não estão corretas. O blog Entidades Ciganas da Umbanda segue a linha batuque de nação no estado do Rio Grande do Sul, ok? O restante das outras linhas africanistas, por exemplo, no estado do Rio de Janeiro, na Bahia e outros estados, nós não temos nada a ver. Já desde já lembrando. Mas, para nós, mês de junho lembramos o orixá da abertura de caminhos, o início de toda a corrente dos orixás. Veremos isso mais em frente. Então, fica aqui um abraço de Emerson de Ossay, editor do blog Entidades Ciganas da Umbanda, abrindo as comemorações do mês de uma linha mais importante, uma das linhas mais importantes que tem no batuque de nação, que é a linha dos orixás barás. Um abraço a todos e aguardem que vem vindo muito mais sobre esta magnífica linha dos orixás na linha do batuque de nação. Um abraço a todos e até lá!